Boa noite, tio Chico. Boa noite. Tiago de BH. Oi, Tiago. Me tira uma dúvida aqui, seu Chico. Eu tenho uma CB500X 2020. Você acha que ficaria muito estranho eu trocar ela por uma BMW GS800 lá pra 2014, 2015? Tipo assim, mais pela pegada dela de potência, de torque, né? De poder pegar uma estradinha, né? Levando em vista, assim, que a manutenção das duas parece ser muito parecida, assim, pelo que eu vi, sabe? Valor de partilha, kit relação, pneu até que eu não sei, né? Mas óleo, filtro, essas coisas, assim, do dia a dia parece que elas têm um valor muito aproximado pra se manter, sabe? Então eu queria ver sua opinião com relação a isso. Fazer uma espécie de retroceder, né, em termos de ano da moto, mas ganhar em termos de qualidade, potência, torque, né? Eu queria pegar sua opinião sobre isso. O que você acha? Valeu, obrigadão aí. A minha opinião é retroceder nunca, render-se jamais. E eu vou te dizer por quê. A minha opinião, tá? Eu, Sepúlveda, eu tendo uma CB500X 2020, retroceder nunca, render-se jamais. Por quê? Porque eu pego essa CB500X, aí eu vou dar a minha opinião e depois eu vou dizer o que você pode fazer. Você. Vou dar duas sugestões. A minha, que é o que eu faria, é retroceder nunca. E eu continuaria com a CB500X fazendo uma aplicação todo mês, colocando a grana e fazendo um planejamento pra pegar uma moto nova. Ou mais nova. Entendeu? Pra poder, pelo menos, você evitar os gastos de manutenção corretiva que toda moto antiga dá. E aí eu não tô fazendo juízo da F800, que é muito boa, não tô fazendo juízo dizendo, ah, é uma porcaria e tal. Não é isso não. Tô falando que qualquer moto, 2014, 2015, já requer manutenção corretiva. Porque as peças começam a dar falência mesmo. A obsolescência é programada das peças. As peças têm um tempo de vida. Então elas começam a fadigar mesmo. Então faz parte, faz parte da situação da moto, da construção mesmo. Qualquer moto é assim. Então, o meu pensamento é o seguinte. Vou continuar com a CB500X, vou usar, vou fazer valer a moto. E vou me planejar pra um ano, dois anos, juntando dinheiro, até eu alcançar o meu objetivo. O que falta do brasileiro é isso. Como a gente vive num país que tá com a situação financeira e econômica muito ruim, a gente faz o retrocesso. A gente retrocede. Eu não tô dizendo que é ruim, não, tá? Mas eu não vejo vantagens. Eu, sendo pragmático, eu não vejo vantagem. Porque o que você não vai gastar na sua CB500X 2020, que é nova, você vai gastar de manutenção na F800. Vai, cara. Vai. Porque ela é uma moto mais usada. É uma moto mais antiga. Isso é uma questão de... É matemática. Não é uma questão de probabilidade, não. É matemática. É uma moto que tem mais tempo de construída. As peças, elas têm uma obsolescência programada. Ou seja, um tempo de vida pré-determinado. Depois ela vai começar a entrar em colapso e vai quebrar. Então, é uma questão matemática e não de probabilidade. Tem gente que vai discordar, mas eu penso assim. Então, eu ficaria com a CB500X, continuaria com ela. Faria valer o valor que eu paguei. Faria juiz ao preço da moto. Ou seja, usaria. Porque é para isso que serve moto. É uma ferramenta. Moto é propósito. Eu sempre martelo aqui. Moto é propósito. Qual o seu propósito? É se deslocar? É trabalhar? É se divertir? Vai de cada um. Então, faria valer o preço da CB500X. Rodaria, usaria e faria em paralelo com o comitante. Paralelamente. Uma aplicação mensal. Sem ter necessidade de retroceder para uma moto. Mais antiga. Uma moto. Que eu não estou dizendo que é ruim, não. Mas eu não faria isso. Porque eu não acho prático. Eu não vejo praticidade nisso. Porque eu já vivi essa parada, entendeu? De retroceder. Pegar uma moto velha. Entendeu? Quebrei a cara, velho. Porque a manutenção de uma moto mais velha vai sempre ser mais cara. Porque por mais que você pense assim. Eu concordo com você, tá? Quando você disse que as peças... E eu achei bem legal que você ressaltou. As peças de uso mais comum. Elas são muito próximas à manutenção. Eu concordo porque o preço de pastilha da CB500X aumentou absurdamente. Preço de insumos, né? Para você fazer trocas normais da moto. De manutenção preventiva. Aumentou mesmo, tá? Concordo. Mas você tem que contar que tem seguro mais caro. Dependendo de onde você mora. O seguro de uma BMW é mais caro. Pode ser a mesma coisa. Mas tem também a questão da obsolescência programada das peças. As peças vão quebrar pelo fato de ela ser uma moto mais velha. Mais antiga do que a CB500X. Então eu penso de forma mais pragmática. Mas eu não estou recriminando seu pensamento de querer retroceder. Agora, essa é a minha primeira sugestão. Eu ficaria com a CB500X. Faria valer o preço dela. E juntaria dinheiro, né? Aplicaria dinheiro. Porque quando fala juntar, a pessoa acha que é para fazer uma poupança e largar o dinheiro lá. Não, aplicar, tá? Qual aplicação, tio Chico? Não posso indicar aplicações, tá gente? Não posso. Legalmente eu não posso indicar nenhuma aplicação aqui no canal. Então vocês vão pesquisar aí no YouTube. E vocês vão ver a melhor aplicação para vocês, tá? Tentem fazer aplicações seguras. Que vocês tenham aí um rendimento. E vocês possam aí aplicar por um ano, dois, a longo prazo. E poder ter um bom rendimento. E aí vem a segunda sugestão. Cara, se você achar uma F800 2015 ou 2014 com referência. E eu não estou falando OLX, tá? OLX não é referência. Estou falando ou num garagista, né? Que o pessoal do Sudeste chama, né? Que são os lojistas. Um garagista ou lojista de referência. E não esses garagistas bosta que vendem moto ou qualquer coisa só para vender mesmo. Só para girar. Não, eu estou falando de garagista que o cara tem procedência. O cara zela pelo seu nome. O nome da sua empresa. E tem muitos aí que fazem isso. E que vendem produto de qualidade. Sabe comprar moto usada. Tem um monte aí, tá? Tem muitos garagistas que vendem produtos muito bons. E que prezam o seu nome. Então, tendo referência num lojista, num garagista. É legal porque você vai ter, além de tudo, você vai ter garantia, né? Você vai ter aí, acho que 90 dias de garantia por lei. Então, é uma boa. E se você conhecer a pessoa que você vai comprar essa moto. Ou de alguém que conheça a pessoa. E que diga assim, não, o cara ele usou por 5 anos a moto. Então, ele usou desde zero. O cara fazia as manutenções preventivas. Tá aqui, tudo bonitinho. Nota fiscal. Tudo carimbado. Que também não quer dizer muita coisa. Mas, é bom ter referência. Agora, você vai no LX procurar uma moto. Cara, você tem 50% de se dar mal. Tá? Então, se você achar a moto certa e, principalmente, tem mecânico de confiança para avaliar a moto e dar ok. Show de bola, cara. Faz aí o retrocesso, retrocede. Mas, eu, eu, Francisco, eu nunca mais faço isso. A não ser que seja uma situação muito específica. Ou o canal, eu preciso de alguma moto para poder fazer algum trabalho. Ou eu me ferro e preciso vender tudo para poder alcançar outros objetivos. Entendeu? Ou, não me ferrar, mas para alcançar outros objetivos, eu tenho que vender tudo para poder pegar uma moto mais velha. Não sei. Mas, não é o seu caso, eu acho. Acho que você está com a síndrome do fufu formigante. Como o pessoal até do chat falou. Então, eu acho que é isso. Tá? E fica ao seu critério. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.